Senhor presidente, nobres pares, cumprimentar a todos os presentes na sessão de hoje especial os policiais civis da nossa cidade, cumprimentar pelo trabalho, da pessoa do João Maurício, cadê o João? O João foi embora? Então, cumprimentá-los pelo trabalho, pelo apoio que dão a nossa comunidade. Polícia militar, mas a polícia civil em especial, outro dia eu precisei fazer um testemunho rápido aqui, eu fico com pena desses policiais, eu precisava elaborar um boletim de ocorrência, eu cheguei lá, aquilo lá para cima, lembra o INPS antigo, aquele monte de gente doente, aquele monte de gente, aí tinha problema de toda espécie, e eu cheguei lá umas três horas da tarde, aquilo lotado, lotado, e aí dois escrivão correndo para cá, outros para lá, outros para cá, e aí chegou um amigo que é delegado, aí eu cumprimentei ele, ele falou, eu precisava fazer um registro de um boletim, mas pelo que eu estou vendo aqui, tudo isso aqui é para vocês atenderem? Ele falou, você não viu nada. Então, condições precárias de trabalho, falta de reconhecimento laboral, salarial, número reduzido de policiais. Então, o vereador Fefe tem um requerimento que trata desse assunto, tem que ter esse reconhecimento, porque hoje é briga de marido e mulher, é a ambulância que não funcionou, é não sei quem que não foi, é tudo, tudo explota na polícia, é tudo no peito da polícia civil. E eu vi isso, eu fui lá, estive em loco e presenciei essa situação. Então, tudo, 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 como o poder público não funciona, presidente, nada funciona, então o cara vai, o cara, principalmente o pobre, aquele que não tem consciência, ele recorre a quem, vereador, agente federal de Unifé? A polícia civil. Então, o trabalho desses valorosos policiais aqui, falo em meu nome, tenho certeza, que em nome de toda esta casa aqui, do reconhecimento do valoroso trabalho que vocês realizam em prol da comunidade, especial de Marília, do Brasil como um todo, São Paulo, mas especial do Brasil. Então, aqui os nossos cumprimentos, o nosso agradecimento e reconhecimento, já que não podemos dar um reconhecimento financeiro, pelo menos o reconhecimento moral. E eu vi, João Maurício, meu amigo, meu irmão, estou dizendo aqui, João, das vezes que estive lá e que acompanhei a luta de vocês e os problemas que vocês enfrentam de toda espécie no dia a dia. O cara tem que ser policial, o cara tem que ser psicólogo, o cara tem que ser, meu Deus do céu, que Deus abençoe vocês aí e continue dando saúde, porque o trabalho de vocês, a missão de vocês é árdua, meus irmãos. E contem com o nosso apoio, tinha falado com o João a respeito, o FEF já estava tratando do tema, mas tem o nosso apoio, espero que o Poder Público Municipal dê esse reconhecimento para vocês. Que, aliás, não é nenhum reconhecimento, porque vocês vão ter que trabalhar mais ainda, acaba... Mas, enfim, é o que podemos fazer, né, vereador FEF? Comentar o vereador FEF, que é policial também, e está tratando essa matéria, que trata de valorizar o policial de uma forma geral, em especial a polícia civil. Mas, senhor presidente, antes de iniciar a minha fala, na questão dos problemas que eu queria trazer, eu gostaria de fazer uma sugestão para a V. Exª. A Câmara aprovou, vereador Rogerinho, vereador FEF, a questão do terceiro assessor, mas, como tinham diversas matérias no mesmo dia, nós decidimos, eu vereador FEF, que votaríamos contrariamente, até devido ao momento, mas jamais me posicionei de forma contrária da necessidade, até porque sei que as demandas aqui são infinitas, né, e a gente precisa desse apoio, desse suporte, realmente. E, na ocasião, eu e o vereador FEF votamos contrariamente, mas eu queria fazer uma sugestão, porque a gente não pode mais onerar ainda mais o poder público. Então, eu ia sugerir para a V. Exª que o vereador que solicitasse para a V. Exª a sessão de um servidor de carreira para estar atuando no seu gabinete, porque isso aí não iria onerar, porque o servidor, ele já é, e é servidor efetivo, de carreira concursado. Isso com a concordância do servidor e o entendimento entre o vereador e o próprio servidor. Então, eu ia dar essa sugestão para a V. Exª, porque aí nós não iríamos trazer mais ninguém de fora, ter mais gasto é o servidor que ele já é servidor da Câmara, claro que com a concordância o servidor que aceitar e o vereador que solicitar. É uma sugestão, presidente. Eu quero, hoje aqui no meu pequeno expediente, presidente, eu recebi hoje diversas ligações, vereador Rogério e vereador Fefe, dos motoristas de ambulância da central de ambulância. Este mês, eles não receberam as suas horas extras. E nós sabemos, vereador presidente Galetti, nobres pares, população que nos assiste pela TV Câmara, que os motoristas de ambulância, eles não, na pandemia, vereador Rogério, não teve como trabalhar em home office. É viagens, 10, 12 horas, viajando sem parar, cuidando do munícipe, dos que estão ali com algum tipo de enfermidade, acamados, atende solicitação, eles que dão esse atendimento, esse apoio a esses munícipes. Na pandemia, trabalharam mais ainda, sacrificaram mais ainda. E, no entanto, o que eles, vereador Fefe, o que esses servidores tiveram como reconhecimento da administração? O não pagamento das suas horas extras. E a administração não justificou o porquê. Até porque não tem justificativa. Saúde é mais um problema da gestão desastrosa do atual secretário da saúde. Como é que você não reconhece os servidores trabalharam? Gente, você viajar com pessoas com algum tipo de enfermidade, é de dia, é de noite, é de madrugada, eles estão sempre a postos, sem nenhum suporte, sem nenhum viaturas que não fecham a porta, viaturas sem ar-condicionado, carros com a manutenção precária, e ainda são desvalorizados pelo prefeito municipal. Isso é inadmissível, isso é inconcebível, que o prefeito reveja isso com urgência, para que faça essa correção, presidente Galetti, e pague o que é devido, não é nenhum favor, eles trabalharam, inclusive, pagam ínfimas horas, não é o total, não é o total, até porque mudou-se a forma de pagamento das horas extras, e a maioria deles são todos no prejuízo. Então, peço aqui, e já falei aqui, o ambiente de trabalho totalmente insalubre desses servidores, lá na central de ambulância, recebi a informação que não tem copo descartável, não tem material de limpeza, falta, nas unidades de saúde, falta o hipoclorito, que é para a esterilização, nas unidades de saúde não tem, e fora material de limpeza. Então, o ambiente de trabalho totalmente insalubre, e ainda não tem o seu trabalho reconhecido, o suor do seu rosto reconhecido, não tiveram as suas horas extras pagas. Então, a administração tem que vir a público, procurar esses servidores, e corrigir essa maldade que estão fazendo com os motoristas da central de ambulância. Também, senhor presidente, eu recebo informação que sábado, teve uma família, de um morador de Padre Nóbrega, que o pai faleceu. Pasmem os senhores, quem teve que fazer o, abrir o túmulo, e fazer o sepultamento, foram os filhos, do falecido. Por coincidência, pai de um ex-policial civil, não vou dizer o nome aqui, que eu não quero expor a família, enfim, gente, isso é inadimente, onde nós estamos, os vereadores Júnior Moraes, a família teve que cavar a sepultura, momento de dor, perderam o ente querido, perderam o pai, perderam o avô, perderam, enfim, esposo e tal. A família, que cavou a sepultura, a família que fez o sepultamento. Meu Deus do céu, que, onde o prefeito está com a cabeça, meu Deus, para concluir, presidente, é aí, por isso que eu digo para vocês, chegou a hora de dar um basta a essa incompetência, a essa omissão, a essa falta de planejamento, essa falta de gerenciamento, a cidade está abandonada, largada às traças. senhor presidente, obrigado pela tolerância, e mais uma vez aqui, os meus respeitos, e a minha saudação e reconhecimento especial, a valorosa e laboriosa, Polícia Civil do Estado de São Paulo, especial Polícia Civil da minha cidade. muito obrigado, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente.